Notícia da gente, um oferecimento Mad Cheese. Ir além é cuidar de quem a gente ama. Em breve com ressonância magnética. Aguarde. Marciano Santos 192. Jovem é condenado por estuprar a própria mãe no bairro Bosque. Banda Flocos em Bloco se apresenta amanhã na Feira Cultural e Gastronômica de Araguari. Caixa paga bônus salarial a trabalhadores nascidos em outubro. Começa agora o Notícia da gente. O juiz de direito Everton Roncoleta da comarca de Araguari condenou um jovem a oito anos e dois meses de reclusão, sem o direito a recorrer em liberdade. Ele foi acusado de estuprar a própria mãe, uma senhora de 63 anos. O crime aconteceu na tarde do dia 19 de setembro no ano passado, no bairro Bosque. Em juízo, a mãe do jovem confirmou ter sido agredida e obrigada a manter relações sexuais com o próprio filho. Os fatos também foram confirmados por testemunhas. A defesa pediu a absolvição do denunciado por insuficiência de provas. O autor já havia sido preso mais de 40 vezes. A maioria delas por perturbação do sossego alheio, furto, roubo, violação de domicílio, ameaça e lesão corporal. De acordo com o boletim de ocorrência, ele aparentava estar sob efeito de drogas e pediu dinheiro à mãe, mas ela disse que não tinha. O filho se irritou com a resposta e começou a violentar a mãe. Ela tentou reagir pegando uma bengala ao lado da cabeceira da cama, sem êxito. Ao chegar em casa e tomar conhecimento do episódio, o padrasto acionou a polícia militar. Pouco depois, o suspeito foi localizado nas proximidades da residência da vítima, que passou por exames de corpo de delito confirmando o abuso. A temperatura cai um pouco hoje, mas a umidade continua baixa. Veja a previsão do tempo para a véspera do feriado. Em Araguari, a temperatura máxima é de 26 graus. Já em Uberlândia, há possibilidade de chuva e a temperatura cai com a mínima de 14 graus. E em Santa Vitória, não chove com a mínima de 15 graus. Os trabalhadores que comemoram o aniversário em outubro podem, a partir de hoje, sacar o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS. Para os nascidos em novembro e dezembro, o dinheiro estará disponível a partir dos dias 21 e 28 deste mês. As datas de pagamento do abono foram definidas em portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, segundo informações da Caixa Econômica Federal. O crédito é referente ao período de 2014-2015 e corresponde a um salário mínimo. O PIS pode ser sacado até o dia 30 de junho de 2015. De acordo com o calendário, em setembro receberão o abono os trabalhadores que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro e março. Para ter acesso ao benefício, há três opções ao trabalhador. Crédito em conta quando o trabalhador possui conta individual na Caixa. Crédito na folha de pagamento se o empregador tiver celebrado o convênio Caixa-PIS-Empresa. E saque nos terminais de autoatendimento nos correspondentes Caixa-QI, em casas lotéricas e agências bancárias. Para sacar, é preciso que o beneficiário apresente o número do PIS e um documento de identificação. Tem direito ao PIS o trabalhador cadastrado há pelo menos cinco anos. A sua remuneração média mensal não pode ter sido superior a dois salários mínimos no ano base que gerou o benefício. É necessário ter tido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano da apuração. Os dados do funcionário devem ter sido informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais. Em caso de dúvida, o Banco Orienta o trabalhador a ligar para o Serviço de Informação ao cidadão no telefone 0800-726-0207 ou procurar qualquer agência da Caixa. E no próximo bloco, o Cine divulga novas vagas de emprego. E Banda Araguarina vai ser atração de amanhã na Feira Gastronômica e Cultural de Araguari. Estar bem vestido é uma questão de estilo. Urbanos. Tudo pra você andar sempre na moda. A Urbanos é uma loja completa com o melhor da moda. Visite a nossa loja na rua Jaime Gomes 389. Telefone 3241-4982. Ir além. É isso que move a Medi-X. Em breve. Maior, melhor e mais moderna. Aguarde. Medi-X. Centro de Diagnóstico por Imagem. Marciano Santos 192. Márcio Cabeleireiros. A beleza vista nos mínimos detalhes. Hoje é véspera de feriado e dá para começar a próxima semana com o pé direito. Quem está à procura de emprego, fique atento às vagas do Cine. Operador de Telemarketing ativo, fiscal de loja, consultor de vendas e atendente de mesa. Todos com salário de R$ 787,00. Professor de inglês, salário de R$ 1.800,00. Eletricista industrial, salário de R$ 1.600,00. Linha de produção, salário de R$ 855,90, mais benefícios. E operador de Retroescavadeira, salário de R$ 1.300,00. Lembrando que as vagas estão sujeitas à alteração no decorrer do dia. O Cine fica na Rua Virgílio de Melo Franco, número 261. Agora, falando de música, uma banda araguarina que já tem quase 10 anos de existência vai se apresentar amanhã no Palácio dos Ferroviários. Maurício, Fernando, Gabriel e Marcos nem sempre foram os integrantes da banda Flocos em Blocos. Da formação original, só restou o vocalista. A banda surgiu da junção de duas outras, a Radioativa e a Fractal. E diversos músicos já passaram por ela. Inicialmente, era uma banda familiar, mas por motivos pessoais, a formação original se desfez. Isso, a nossa banda foi formada, na verdade foi uma junção da banda Radioativa e da banda Fractal. A banda Radioativa já existia desde 1999, formada por três irmãos, no caso, que são primos meus. E em 2006, um dos integrantes da Radioativa, a gente conversou, eu tinha vontade de formar uma banda. Conversei com ele e a gente combinou de fazer um teste, fazer um projeto paralelo, vamos dizer assim. E a gente marcou, deu certo, começamos a trabalhar, começamos a tocar as músicas, no caso, cover. E depois, mais pra frente, ele me perguntou se a gente não poderia fazer músicas próprias. E eu achei interessante, mas não vi a possibilidade naquilo. Mas começamos a escrever, eu escrevi algumas músicas minhas. O Gelson, no caso, já tinha a música dele, pegou as músicas dele também. E a gente começou a trabalhar e, num negócio que eu achava que não era possível, a gente começou a tornar, tornou-se realidade. E viemos trabalhando, fazendo as músicas e tal. Só que em 2008, tanto o baterista, que é o irmão dele, o Sérgio, na época saiu da banda, e ele também estava com outros projetos. Tivemos que parar, encerrar, mais ou menos em 2008 a banda parou. Logicamente, a outra banda, que era a Radioativa, também parou. E em 2010, na época, eu estava até em São Paulo, no show do Guns N' Roses, e ele me ligou naquele dia lá, perguntando se eu tinha vontade de retornar com a banda. Eu achei legal, pra caramba, gostava muito, então vamos retomar. E aí, pensando como é que seria o formato dessa banda, tal, dos novos integrantes. E de lá pra cá, continuamos com as músicas que a gente já tinha, já tínhamos na época, né, fizemos outras músicas. Agora, em 2012, a gente começou a gravação do nosso primeiro CD, terminamos agora em outubro de 2013. Já estamos com o CD pronto, inclusive, tem no site pra baixar, né, flocosimblocos.com.br. E agora estamos na construção aí do segundo, que eu acredito que daqui a uns dois anos deve estar aí pra galera curtir. E a formação atual, como é que surgiu? A formação é uma história meio longa, mas atual agora, né, nessa época, em 2010, quando a banda voltou, que era eu, o Gelson, o Sérgio, que era o antigo baterista, e chamamos o Fernando, que é o atual baixista da banda. De lá pra cá, teve, né, algumas pessoas saíram, entraram. Depois, em 2013, a gente conheceu o Gabriel, que é o atual guitarrista da banda. Ele tocava numa outra banda, né, deu certo, encaixou muito. O Maurício também já chegou a tocar com a gente um tempo atrás, em 2000 e... Eu acho que foi em 2010 também. E teve que sair e agora retornou, tá aí com a gente. Nós estamos na batalha, tentando mostrar o nosso trabalho. Com diversas composições próprias, a Flocos em Blocos tem até clipe gravado, e já está planejando o segundo CD. Essas músicas que foram lançadas agora em 2013, na verdade, já vêm, né, desde as épocas antigas. Formamos essas dez músicas que compõem o CD Futuro Novo, e agora a gente está compondo, continua trabalhando. Às vezes as pessoas acham que é um trabalho meio simples, mas pra isso se tornar realidade realmente é complicado. Então, estão compondo constantemente, tentando trabalhar, ensaiando constantemente. E se Deus quiser, acho que daqui a um ano e meio, dois anos, a gente está com outro CD. Do rock'n'roll ao heavy metal, os garotos tocam tanto o rock nacional quanto o internacional. Entre as bandas que mais influenciaram o estilo deles, estão alguns dos maiores clássicos da história. As influências são Foo Fighters, Virgin, Beatles, Guns N' Roses, a gente toca também Titãs. É só esse tipo de som nacional e internacional. Gabriel conta que toda quinta-feira os integrantes se reúnem nesse estúdio. Gabriel é um dos membros mais recentes da Flocos em Blocos, e conta que conheceu o vocalista da banda em um festival de rock da cidade. Um ano atrás, em abril, eu conheci o Marcos no festival de Rariguere, pelo amigo meu, Reginaldo, e ele meio que me incentivou a entrar na banda. O Marcos me chamou para fazer um teste, aí nesse teste eu encaixei bem e estou aí até hoje. Fernando, o baixista, é um dos mais antigos membros. Está na banda desde 2010 e faz um convite para a apresentação de amanhã da banda na Feira Gastronômica e Cultural de Araguari. E queria convidar todo mundo que estiver assistindo para comparecer aqui no dia 15, na sexta-feira, às 21 horas, que a gente vai fazer um show aí para vocês ali na Praça da Prefeitura. Espero todos lá, muito rock and roll. Hoje eu não estava nada bem, mas a chuva me distrai. Lembro coisas que eu não terminei. Então, parada, eu vou criando imagens e sonhos. Lembrando que a Feira Cultural e Gastronômica começa hoje às 7 da noite e vai até domingo. Além de bandas, o participante também aproveita as tendas de comida e uma amostra de artesanatos. Esse foi mais um Notícia da Gente. Uma boa quinta-feira e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho